No episódio de hoje teremos dois jogos, fora de casa pela Premier League contra o Sunderland e oitavas de final pela Copa da Liga contra o Fleetwood. Estou empatado com o Manchester City, só perco no saldo de gols. O nosso foco é seguir trabalhando, independente de Liga dos Campeões, Campeonato Inglês, Copa da Liga, FWA Cup, o nosso foco é trabalhar. Legenda por Sônia Ruberti Fala galera, e aí beleza? Mais um episódio de Moto Carreira. Vamos tentar se manter aqui na primeira posição e não deixar o City escapar. Depois do show de bola contra o Feinor, o meu time está com moral alta. Então por isso eu vou com o meu time titular sem nenhuma mudança. Esses caras que começaram a última partida é que vão jogar aqui. Vocês estão mantendo a média de mais 6 mil likes em cada vídeo de Moto Carreira. Então eu peço galera, vamos continuar assim, que isso ajuda bastante o meu trabalho. Agora é hora de jogar. A confiança está no alto. Vamos manter esse padrão para cima deles, bolo. É fora de casa, mas não podemos deixar a equipe do Guardiola escapar. Então atenção total aqui, vamos o Boro para cima deles, mesmo aqui jogando fora de casa. 16 minutos, um jogo pegado aqui no meio campo, nada aconteceu. O Boro tem que ter a posse de bola aqui, mano, e criar mais chance. Olha só, escapando aí, mais uma. Linda bola. Olha só o Kataldi, invadiu o Italiano, deram um carrinho. Oh mano, que carrinho providencial. Não foi pênalti. O Baltimore, jogou na área, sobe meu time. Rasga daí, rasga daí. Nossa, velho. Bambique. O que está acontecendo, mano? Já entregou um gol ali contra o Fenner e quer entregar outro? Toca a bola direito, rápido. Linda bola, é isso que eu quero, é isso que eu quero, Fischer. Jogou mais uma. Filster, segurou. The Room partindo com ela. E aí, quem que vem, quem que vem? A dama. Vamos mais uma, mais uma. Falcão. Tabelinha, tabelinha, tabelinha. Kataldi esperando alguém passar. Mais uma. Para The Room. Homem surpresa, faz o gol, The Room. É um a zero. Vamos lá, boro. Lá vem o Sandler tentando diminuir. Vem trocando passes. O boro só está olhando. Isso. Lindo o bote do The Room. Olha o contra-ataque. Falcão. Jogo para Menino Filster. Menino Filster. Saiu de um, saiu de outro. Toca para trás. Outra, outra, outra. Para a dama, para a dama. Linda bola do Falcão para a dama. Olha só, na cabecinha de quem? Kataldi, como é que você não faz esse gol, velho? Seria um golaço. Linda jogada. Olha, a dama jogou, mano. Na cabeça do Kataldi, como é que cabeceu errado, mano. Vamos, Kataldi. Vindo o toque do The Room. Holandês já achou o Falcão. O que vem? Tabelinha. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Filster. Abriu para o Falcão. Falcão vem escapando. Vai chutar cruzado. Olha a defesa do goleiro. Rebate. Tira daí a zaca do Sandler. Olha o lateral direito. Garcia. Já está aqui pelo meio. O moleque está entrosado com o time do Boro. De primeira. Olha só. Filster. Escapou de um. Vai pedalar. Pedalou. Mais um toque. Para o Falcão. Falcão fez a proteção. Vai chutar. No meio da zaga. Rebote. Gol. Eu estou falando, mano. Um time que está na décima segunda posição não pode oferecer nenhum atraso para o Boro. 2x0 já. Vamos lá. Ficar na cola do City. Cinco gols do eu, o Tigre, aqui no Campeonato Inglês já, hein. Ele vai tentar buscar artilharia esse ano. Boa, Derum. Ele está ganhando todos o nosso volante holandês. Vamos lá. Bambique. Não dá mole, não. Não dá mole, não. Os caras não podem fazer gol, não. Senão vai crescer nossa partida. Olha esse cruzamento aí. Vitor Garcia escapando pela ponta. Passou o pé por cima da bola. Jogou para Falcão. Falcão saiu de um. Falcão vai emendar. Olha só na trave. Que chute do Falcão, mano. Nem pensava. Fischer ainda ficou com ela. Fischer Alçanara. Olha só que vai fazer o gol. Que defesa do goleiro. Mas já estava impedido o Tigre, velho. Quase que ele faz um golaço. E aqui, mano, por um mero detalhe. Mas está bom, mano. Está mostrando que o cara sim está jogando bem na Inglaterra. Lá vem o Sandali. Borini. Tocou mais uma. Olha só. Lá vem ele chegando. Tirou do meu lateral. Chutou no cantinho. É gol. 2x1. Sandali diminui aqui. E é isso que eu não queria, né, mano? Fazer os caras crescer aqui. 64 minutos. Tem tempo para caramba. Não era para ter ido seco. O cara ficou mano a mano com o meu lateral. Foi para cima. Driblou. Só teve que escolher o campo. Não pode seco em uma dessas não, mano. Está empolgado. Querendo agora o empate. De 2x0. Pode ser 2x2. Oh, galera. Presta atenção aí. Alçou na área. Tira daí, Fical. Tira daí. Demora um ano não para tirar essa bola. Não, velho. Olha só. Lá vem ele de novo. Olha o perigo. Uma partida que estava fácil. Vem se complicando, cara. Vamos lá, Vitor Garcia. Van Rol tentando escapar. Escapou. Olha só o perigo. Tira a minha zaga. Ganha aí, ganha aí, ganha aí. Não ficou com a bola. Olha o chute. Fuzama. Boa. Duas substituições. Borja no lugar do Filster. E Kataldi sai para a entrada do Malco. Galera, não pode deixar a peteca cair. Agora não. Atenção total no escanteio. Olha só o Sonar. Sobe meu time. Tiramos. E vai sobrar para quem? Para o Malco. Malco vem mantendo ela. E o time todo dele estava lá na frente. Vamos, Malco. Faz o seu gol. Faz o seu gol. Vamos lá, Malco. Vamos lá, Malco. É gol, caramba. Sacramenta logo essa partida. Gol do brasileiro que entrou com menos de um minuto de jogo. É nóis. O time todo dele estava lá na frente no escanteio. E Malco só teve o trabalho de correr e escolher um cantinho. Que ótima finalização. É isso que eu quero de você. Camisa 10. Justifica a sua contratação. Luzan, já tenta puxar um contra-ataque. Quem sabe sai mais um ainda. Olha só. Falcão. Ih, saiu no meio de dois. Falcão coloca a nova velocidade. Vamos lá, colombiano. Quase perdeu a velocidade. Opa. Foi falta ainda. Foi falta ainda. E cartão vermelho, hein. Boa, professor. Olha só. O Falcão estava ganhando a velocidade. Mas aí o cara deu um carrinho ali. Quem sabe você guarda. Capricha o Falcão. Olha só, Falcão. Na barreira. Tira daí as agadinhas. Não é o forte, né, mano? É o Pirlo que bate ali. É final de jogo, galera. A primeira partida do episódio de hoje. Ganhamos de 3 a 1 fora de casa pelo Campeonato Inglês. E isso nos mantém lá, mano. Nudou. Vamos ver se o City fez a parte deles. Com a cabeça. A briga está disputada, mano. Com 22 pontos, City e Boro estão empatados. A diferença é que eu tenho um a mais no saldo de gols. Agora é oitava de final da Copa da Liga. Pessoal, você está vendo aqui todos os times importantes que estão ainda nesse torneio. Como City, como Hull City, como Everton, Derby County, Newcastle, Watford, Bournemouth, Leicester, tem Boro. Tem outros times aí, mas agora os grandes, né, mano? Surpresa! Nenhum dos grandes assim poderosos, tirando o City, estão no torneio. É uma chance em alto de poder vencer aqui. Para quem acompanha esse modo de carreira desde a primeira temporada, vocês sabem que meu time não ganhou nenhuma Copa ano passado. A história tem que ser diferente aqui. Pode ser Copa da Liga ou FA Cup, eu estou aceitando. Para essa partida, eu vou com três ex-titulares, Pirlo, Borja e Malcom. Esses dois ainda tem que me provar a que vieram. Agora o Pirlo, mano, é uma lenda. Quem viu a primeira temporada do meu modo de carreira, viu que ele destruiu demais. Só que a idade está chegando. Então não tem nenhum problema, né? Demérito nenhum ele estar aqui no time reserva. O resto do time são jogadores que tem bastante potencial. Então vamos lá, nesse tempo que parece ser chuvoso, buscar a nossa classificação para as quartas de finais. Sempre quando se começa o modo carreira, todo mundo fala desse menino. Devante, gol. O cara nas últimas três partidas guardou seis gols aqui pelo Fleetwood. Tem que prestar atenção, galera. Não pode dar vacilo, não pode entrar, menosprezando o adversário. Vamos lá, o juiz apitou e começa a segunda partida aqui do episódio, valendo uma vaga nas quartas de finais da Copa da Liga. Cobre a curta, cobre a curta. Pirlo com ela. Emenda com o Pirlo, emenda com o Pirlo. Olha só o chute em cima do goleiro. Olha o rebote. Tem que arriscar, né, Pirlo? Olha só a virada. Mais uma. De primeira. Cada um no seu, cada um no seu. Olha só, tentando progretir. Ô, meu time. Vamos, vamos. Não desiste, não. Olha só aqui. Abriu na esquerda. Deu carrinho perigoso na entrada grande área. O que foi? Foi pênalti, mano. Foi pênalti para o Fleetwood. O que que aconteceu? Isso foi pênalti, mano. Tá de brincadeira. Vamos lá, Bentley. O cara tomou uma certa distância. O que que é isso? Olha só, partiu. Boa, Bentley. Pênalti justo não entra, mano. Valeu, moleque. Que defesaça. O cara tomou uma distância, chutou forte no canto, mas Bentley... O que que vem com o mal? O que que vem com o mal? O que que vem com o mal? Romulo, mais um toque. Jogou. Borja é desarmado. Borja não entrou no ritmo. Desde quando foi contratado. Ele não tá conseguindo jogar esse futebol. Mas conseguiu roubar a bola. Olha só, Pirlo. Vem progredindo. Mais uma. Olha, Romulo. Emenda, Romulo. Emenda, Romulo. 42 minutos. Lá vem mais uma. Rouba essa bola. Rouba essa bola. Já estamos nos acréscimos. Levante gol. Boa balanta. Linda. Quem sabe agora? Mais um toque. Pirlo. Colocou na calreiria. Pra Borja. Olha só, Borja. Vamos, Borja. Vamos, Borja. É inacreditável como o Borja não ganhou uma bola, galera. Sem palavras pra descrever a situação desse jovem atacante colombiano. O cara não tá conseguindo, mano. Contra o zagueiro do Fleetwood, você não ganhou uma disputa. Final do primeiro tempo aqui, 0x0. Tem que usar mais as pontas, galera. O Malco e o Dani Verde precisam ser mais acionados. Acionados. Tentando tocar pro companheiro. Com um desarme do meu tio. E bora. Lá no meio. De novo. Isso, na correria. Vambora. É seu Malco. É seu Malco. Olha só o Malco. Pedalou. Escapou. Jogou. Vamos, Borja. Vamos, Borja. Finalmente. Caramba. Vai lá, galera. Abraça o moleque. Ele tá precisando, mano. Mas vamos falar sério. O crédito todo foi do Malco. Driblou. Deixou o Borja na cara do gol. E só teve o trabalho de escolher um canto. Tá certo que antes nem assim o Borja tava fazendo gol. Mas beleza. Não podemos complicar. É um jogo fácil. Segundo gol dele aqui na Copa da Liga. Ao Fleetwood. Mandando seus jogadores pro ataque. Pilo tentou dar o carrinho. Pegou por trás. Amarelo só. É um resultado perigoso, pessoal. Vamos lá. Tira minha zaga. Vamos, vamos, vamos. Desiste não. Olha o péssimo passe. Pilo ganhou no jogo de corpo. Mais uma. Coloca na correria. Isso. Vamos, Malco. Vamos, Malco. Quem que vem? Quem que vem? Jogou no meio. Olha só. Borja. Borja. Driblou o zagueiro. Vamos, Borja. Vamos, Borja. Na trave. 81 minutos. Borja quase faz seu segundo gol aqui na partida. Ganhou do zagueiro na força. Chutou. Mas ela foi no travessão. Por uma bola agora. Olha só o perigo. Alçou na área. Tira meu time. O cara devolveu no pé do Fleetwood. Passando um sufoco desnecessário. Olha o chute. E é fim de jogo, galera. 1 a 0. Um placar bastante magro. Mas é o suficiente pro Borja ir pras quartas de finais da Copa da Liga. O Borja, aos poucos, mano. Aos poucos, ele tá se acostumando no estilo de futebol inglês. Ainda não faz nem um ano que ele está jogando na Inglaterra. Então, vamos dar tempo ao tempo. Filson, ele fala como tá funcionando lá na frente. Vou fazer de tudo pra fazer três jogos. Dois da Premier League e um da Liga dos Campeões. Lembra, na nossa estreia na Champions League, perdemos pro Bayern fora de casa. Agora, tem a volta, mano. Na minha casa. E isso daqui vai ser pra decidir quem que vai tomar a liderança do nosso grupo. Falcão, Elvis, artilheiro do Campeonato Inglês. Um gol atrás do Welbeck. O Borja continua líder. Classificado pras quartas da Copa da Liga. E ainda vai brigar pela liderança contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. E antes desse vídeo terminar, eu quero trocar uma ideia com vocês. Eu não sei se vocês estão ligados, mas o YouTube perdeu bastante patrocínio de marcas famosas por causa de alguns episódios que ocorreram aí. Em virtude disso, as monetizações nos canais dos criadores estão indo muito abaixo do esperado. E, infelizmente, isso chegou no meu canal. Vocês sabem o quanto edito, o quanto dou sangue aqui, porque eu acredito nesse projeto. No que eu faço no canal Fred Vazes.br. Por isso, se você quiser ajudar a manter a qualidade do canal e ainda me ajudar em futuros projetos que eu vou fazer com vocês, eu, finalmente, dia 1º de maio, estarei lançando um padrinho do canal. O que é padrinho? Pra quem não sabe, o Padrim é um site de ajuda coletiva que você pode contribuir mensalmente com criadores de conteúdo. Músicos, youtubers, outras pessoas mais. Se você acredita num projeto de uma pessoa, você pode apoiar ele por esse site. Então, quem puder, dia 1º de maio, deixarei o link do Padrim aqui na descrição. E vai também rolar sorteios pra quem apoiar o canal dessa maneira. Quem não puder, cara, o seu like, o seu comentário, retweetando, espalhando o meu conteúdo pela internet já ajuda demais. De coração, galera. Lembrando que estou fazendo um sorteio dessa plaquinha no YouTube, na página oficial do canal, nesse post. Pra participar é só ir lá, ver as instruções e tamo junto. Luz pelos seus sonhos, obrigado pela compreensão, abraço, tamo junto e tchau. Não tem outra opção. Eu irei com o bolo até o fim. Eu irei com o bolo até o fim.